Uma reportagem que saiu ontem aí, no Folha Mais, e diz o seguinte, acabou disse e me disse, por que é que José Riva não foi a posse da deputada reeleita Janaína Riva? E aí a informação é o seguinte, é que a justiça proibiu o ex-deputado de prestigiar a posse da filha lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Para mim tem duas leituras, para mim tem duas leituras. A primeira, tem o espírito humanitário aí, uma ligação afetiva, o pai querer homenagear a filha, a filha que é a herdeira política, a filha Janaína que é a herdeira política de José Riva. Por aí, por aí, não teria problema nenhum da justiça autorizar a ida de José Riva à Assembleia para prestigiar a filha. Aí, na decisão, a juíza Ana Cristina da Silva Mendes lembrou que tem lá uma medida cautelar, que proibia ele de ir à Assembleia, mas isso aí não teria problema nenhum também. Até porque ele não ia entrar lá no recinto de decisões da Assembleia. Ele ia lá para um teatro, para uma cerimônia, para um evento. De lá, ele ia embora e acabou. O problema, no meu entendimento, é outro. No meu entendimento, é outro. Qual que é? É o seguinte, pensa bem. José Riva, durante mais de 20 anos, comandou a Assembleia Legislativa. Não só a Assembleia. Comandava a Assembleia e o Palácio Paiaguas. O grande patroga. E o Palácio Paiaguas. José Riva, na posse dos deputados da Assembleia, ele iria ser o quê? O centro das atenções. Ou seja, a decisão da juíza poderia criar um fato político. E ela achou que não deveria criar esse fato político, porque, na verdade, na verdade, José Riva, uma frase de efeito, ia roubar a cena. Não, não, ele seria o centro das atenções. Meu Deus do céu, gostei. Ele não seria o centro das atenções. Ia roubar a cena. Não, não, não seria. Concorda, Zé? Concordo, concordo. Por exemplo, os 24 deputados que estavam tomando posse, ia aparecer quem? A Janaína, que é a filha dele, e ele, José Riva. E aí a juíza não quis assumir aí, do que protagonizar aí a contribuição dela para esse fato político que seria gerado com a ida dele lá à Assembleia. Ela não quis, na verdade, desfazer as decisões anteriores, porque tem medidas que impedem ele de ter contato na Assembleia Legislativa. Ela não quis, na verdade, desfazer as decisões anteriores,